Fernando Rocha foi esta quarta-feira, dia 7, inoculado com a vacina da Covid-19. Um momento que decidiu registar em vídeo. O humorista, que esteve infetado com a doença, juntou às imagens da inoculação um discurso hilariante, captado quatro horas depois, onde brinca com os efeitos secundários da vacina. As imagens, que pode ver abaixo, têm um claro objetivo, apelar à vacinação de todos.